As festas de fim de ano estão chegando e além das roupas, as mulheres também se preocupam com a maquiagem. Veja agora produções simples e rápidas de fazer. Nas festas de fim de ano, as mulheres querem estar mais produzidas, principalmente na noite da virada. Todo mundo quer começar o ano novo bonita. Caprichar na maquiagem é fundamental para isso. Então a gente vai assinar para você aí de casa a fazer essas duas maquiagens bem glamourosas. As duas maquiagens destacam os olhos, com delineador e brilho. O primeiro passo é limpar a pele. A dica é usar o gelo entre dois algodões em formato de disco. Isto fecha os poros. Depois é hora do primer, que deixa um aspecto mais liso na pele. Depois vamos à base. Ela deve ser passada com um pincel apropriado e ser usada nas orelhas e na boca. Na base na boca nós vamos eliminar a coloração que nós temos natural dos lábios. Quando nós colocamos o batom, a gente tem exatamente o batom na cor que nós escolhemos. Agora vem o pulo do gato na definição do rosto, os contornos. Com a cor dois tons acima do seu, passe desta forma o produto nas partes que devem ser marcadas, como a linha da bochecha. Depois use o corretivo. Embaixo dos olhos, faça um triângulo com o produto antes de espalhar. Agora é só passar o pó solto no mesmo tom da pele. Nos olhos, o segredo é fazer uma espécie de marcação com a sombra marrom, no côncavo externo. Depois, na parte interna, você pode usar uma sombra com brilho. Nesta modelo, usamos um tom dourado. Na outra, uma sombra mais clara. Depois coloca o delineador em gel com um traço grosso que vai valorizar o olhar. Se vocês observarem, eu deixei uma margem aqui na frente e vim para o final do olho, para deixar ele bem glamuroso. Neste look, demos um toque especial com o rímel azul. Em vez de blush, vamos usar iluminadores. Nesta modelo, um tom mais perolado. Na outra, o iluminador foi em um tom mais dourado. Batom clarinho, pronto. Temos produções para dois perfis diferentes. Eu gostei mais de nada dos cílios, que são azuis. E também gostei da pele nude também. Uma boa maquiagem não deixa a mulher apenas mais bonita. Acima de tudo, ajuda a levantar a autoestima. Maravilhosa. Incrível. Muito, muito, muito melhor.